É, prazer, prazer, prazer. Tudo certo? Eu tenho que te avisar que você não tá autorizada a mais entrar. Como assim? É, galera, finalmente tô indo lá na casa do meu irmão pra me resolver com ele. Porque assim, galera, recentemente meu irmão tá muito bravo comigo porque eu invadi a casa dele junto com meus amigos. E assim, ele ficou muito bravo comigo, ele nem tá conversando comigo no WhatsApp direito, tipo, a gente quase nem conversa, tipo, ele vem aqui em casa, galera. Tipo, a gente fica aqui fora, tudo, e a gente nem acaba conversando, assim. Então, acaba ficando um clima muito chato. E ele também, ele tá muito chateado comigo porque eu fugi de casa e, tipo, ele tá com razão, assim, tipo, minha família tá com razão de ficar bravo comigo. Então, hoje, eu tô indo lá na casa dele conversar com ele e eu quero, tipo, eu quero que ele me entenda, assim, sabe? Tipo, ele conversa comigo, tipo, ele entende o meu lado. E é isso, gente, eu acho que conversa, tipo, tem que existir. Tipo, eu não conversei com ele até agora, então, hoje vai ser o grande dia que eu vou conversar com o meu irmão. Enfim, gente, minha mãe, ela tá muito cansada, ela falou que não quer me levar. E eu pensei em chamar o Vinícius pra ir junto comigo. Eu não sei se isso é um erro, mas eu preciso de alguém pra ir comigo porque sozinha não vai rolar. Sozinha, tipo, é impossível ir sozinha na casa do meu irmão. Então, enfim, eu vou ligar pro Vinícius agora perguntando aonde ele tá. Provavelmente, ele tá lá na casa dele. E eu vou ligar pro Vinícius perguntando se ele podia vir pra cá, se ele podia me ajudar. E eu na casa do meu irmão conversar com ele. E aí, galera, já tô aqui com o contato do Vinícius. Vou ligar pra ele agora, 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 Vinícius, filho do Tiago Reis. Dentus, tá? Vamos ligar aqui. Ó, gente, tô ligando. Espero que ele atende porque, assim, já é 11 horas, né? Ó, gente, tô ligando. Mano, eu acho que ele tá dormindo, velho. Ele não pode estar dormindo agora, é proibido. Oi, Vinícius. Alô? Oi, Vinícius, tá gritando de fundo? Não, não tô gritando, não. Ei, você tá... Você tá onde? Tô em casa, velho. A hora que é? 11 horas da noite. Seguinte, eu preciso de você. Tipo, literalmente, agora. Tipo, vem pra minha casa agora. Você tá ficando doida, né? Não, eu tô falando sério, juro por tudo que eu tô falando sério. Como? Como eu vou falar pra minha mãe que você é de casa 11 horas da noite, minha filha? Não, mas... É por mim. Hum... Mas você quer explicar isso pra ela? Deixa eu falar que eu não é sogra. Uhum. Não tá brincando. Ela deve estar babando agora, igual um javali. Não, mas eu preciso de você. Vem pra minha casa, juro. Mas precisa... Como assim precisa, Letícia? Você tá deixando ela preocupada. Precisa pra quê? O que que tá acontecendo? Ó, é que eu quero conversar com meu irmão. Ah, tô fora. Não, você tá junto. Tchau. Você tá junto. Não, vai desligar nada, não. Vou desligar. Vinícius, não é pra desligar. Juro por tudo. Você vai vir pra minha casa, a gente vai pra casa do meu irmão, você. Tá com a placa aí? Tô, mas eu não vou devolver essa placa pra ele agora, você sabe, né? Lógico que vai. Não, espera mais, Leu, aí. Por quê? Não, seguinte. Por que tá vendendo? Não, você vai devolver a placa hoje. Não. Não, vai sim, porque eu quero fazer as pazes com meu irmão. Ele tá muito chateado comigo, tá muito bravo, tudo. Então, esse vai ser... Eu não queria nenhum ver agora, eu queria deixar ele mais preocupado. Não, mas ele... Não, mas bora, por favor. Vem pra minha casa, traz a placa. A gente vai lá na casa dele, eu vou conversar com meu irmão. Enfim, aqui, você vai vir pra cá e eu te explico tudo. Nossa, é maluco. Eu vou ficar no carro, não vou descer. Não, por mim você... Não, você vai estar junto comigo. Você vai descer do carro, sim. Enfim, Vinícius. Você acha que eu vou ir lá na casa dele sem os crias junto comigo? Não, os crias, eles estão dormindo. Qualquer coisa, a gente liga pros crias. Aham. A gente ia só uma sala igual um prédio lá, filho. Tá todo mundo. Por favor, vem pra cá. Por favor, nunca te perdi nada. O que que eu não faço, né? O que que eu não faço? Meu Deus, tá bom. Volta aí. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Ai. Gente, o Vinícius tá vindo pra cá. Deu certo. Agora eu vou esperar o Vinícius chegar aqui em casa. Vou explicar pra ele tudo certinho o que eu pensei aqui na minha cabecinha de vento. Mas é isso. Eu vou chegar lá na casa do meu irmão. Vou conversar com ele. E vou devolver a placa, espero. Até vou mandar um ódio pro Vinícius pra ele não esquecer a placa. E é isso, gente. Vou esperar o Vinícius chegar aqui. E partiu conversar com o meu irmão, né? Porque... Coitado. Galera, o Vinícius acabou de tirar aqui de casa. Vou abrir pra ele agora. Tá entrando, tô indo. Ai, tá chovendo. Eu sei que tá chovendo, tô me molhando inteira. Tive que vir de Uber, velho, porque ela tá na revisão. Mano, ah... Mano, é isso. Calma, eu não sei a chave, meu Deus. Aí foi, deu certo. Bem-vindo. Ah. Tá desmolhado, sabe? Nossa, ele entrou direto, velho. Nem me espera. Vem pro pé mesmo. Mas agora é sério. Eu não queria devolver agora. Sério? Porque o meu sonho é chegar a minha. Aí ela lá no meu quarto, eu tô tipo como se ela fosse... Achando que é sua. Tá ligado? Vamos ver se a placa é... Mas eu tô cuidando bonitinho. Eu deixei ela até assim lá no meu quarto. Mentira que você deixa. É, tô percebendo que ela tá toda molhada, né? Você cuida bastante. É, no meu quarto chove lá dentro, né? É, exatamente. Mas ó, pano é o seguinte. Seguinte, meu parceiro. Hoje a gente... Não precisa de fazer cagada. Exatamente. É esse bate, tamo junto. E a gente, meu amigo. Meu amigo. Meu banheiro. Meu banheiro. Seguinte, a gente vai lá na casa do meu irmão pedir desculpa para ele, porque você, garoto, não pediu ainda. Toma. Eu também. Minha filha, você tá vendo o jeito que o Léo... Ó, te trollou acordando com a cobra. Ah. Molhou a dor, jogando iogurte podre vencido na cabeça dele. Amigo, você é o próximo? Eu sou o próximo. Você acha que eu vou lá pedir desculpa? Você acha que eu vou dentro da base dele, sem os crios juntos comigo? Você vai junto comigo. Você vai. Você e eu, é a mesma coisa que... Não, a gente pega um arminho, qualquer coisa. Aham. De água, né, no caso. Não, tem aqui. Então, vai muito algum só, tá vendo? Eu tô me sendo lento. Tá, tem que subir ele. Eeeh, né? Mas tá. Cala, porra. Ô, pai. Ô, manjaralhão, hein. Porra, amor. O Vinícius, cadê você? Ele tentou me beijar, tá? Ah, é? Juro. Eu tô te vendo esse Vinícius, faz tempo. Ei, tio, eu peguei e fiz assim, ó. Pra coçar aqui. Ela não fez assim, ela achou que era verde. Ela veio. Cala a boca. Ela veio seca. Esticando o picão de pato. Tira. E ela fez assim com o pato. Ai, hein. Nossa, Vinícius. É. É dela. Mas tá. Eu vou falar... Olha lá. Hã? Eles vindo me beijar, mãe. Nossa. Mas, pai, é o seguinte. Eu quero que você me entrega uma coisa que se chama a chave. Que você vai me emprestar o seu carro pro Vinícius. Aqui, ó. Ainda não é por causa dele, hein. Exatamente, mãe. Além de dar um monte de merda lá, eu vou pegar o carro. Eu vou passar pra você onde fica escondida a chave, hein. Então, vai lá. Ó. Olha lá. Olha lá. Aqui nesse setor zoom. Mas, você vai deixar? Só toma cuidado, hein, meus amores. Porque hoje tá chovendo. Ai, drift. Drift. E o carro sai de lado quando acelera, sabe? Que bom que eu vou na segunda da chave. Quando eu ir, vamos. Perfeito. Top. Mate. Tia, você não vê a história dele. Ele é bem mais velho que você, Bê. Já te falo essas coisas. Não é, não. Três aninhos só, filho. Ih, não tá lá. Dá isso aqui. Vamos ler. Vamos. Mas deixa, pai. É, aqueles histórias lá, assim. É... Uma chave dessas, assim. Grandes poderes. Você te passa na sua mão. Obrigado pela plana fiasco, capitão. Prefiro que você volte só em salvo com a minha filhinha. Pode deixar que eu cuido da sua filhinha muito bem. Que isso, garoto? Ai, então eu não cuido, não. Vai, vem. Devolve essa placa. Tá bom, pai? Então, gente. Tamo indo agora. Filhizinho tá com o controle do carro. E eu quero chegar viva, a benção. Por favor, Deus. Eu quero chegar viva em casa. Mas, enfim. Galera, bora. Bora, bora. Porque hoje... Caminatona hoje. Que esta? Tchau. Mas, enfim. Hoje a gente vai lá conversar com o irmão. Espero que ele não esteja dormindo. Porque ele já tá ficando bastante tarde. É, meu filho. Apesar que o Léo dorme bem tarde. Mas agora já são meia-noite. Quase meia-noite. Um ótimo horário pra gente ir. Insusto? Meu Deus. Eu fiz homem. Fala, pai. Eu vim dizer tchau pra vocês. Beijo, pai. Te amo. Fala boa sorte aqui. Eu tô me dando bem com ele, sabe? Fala boa sorte. Tá vendo? Tá dando boa sorte, filho. O sogrão já aceitou. Aham. Entendeu? Não, você tá na boa. Só falta, filho. O pai é de confiança, né? Não tem quem não gosta de mim. Entendi. Só quem não gosta de mim, não tem amor no coração. Entendi, Vinícius. Entendeu? Entendi. Por isso que você gosta também. Isso que é amor. Eu fendi, você sabe, né? É. Então tá. Eu também finge. Eu trolo. Quê? Nada. Só trolar. Eu tô brincando. Eu tô tacando verde. E agora? Como é que não é pra lá? Galera, acabamos de chegar aqui na casa do Leozinho. Bora agora. Agora é a hora, hein? Mano, ó. Você fica com a placa. Daqui que eu quero entregar essa placa pra ele. Tá, vai. Ai, meu Deus do céu. O que que eu tô fazendo, mano? Tipo, eu só tenho que aceitar minhas desculpas. Mas enfim, ó. Bora. Eu tô... Tô nervosa, juro. Eita. Boa noite. Boa noite. Tudo certo? Gratíssimo, né? Prazer, Vinícius. Tudo certo. Eu tenho que te avisar que você não tá autorizada a mais entrar. Como assim? Você só pode entrar se o Leozinho autorizar ou junto dos seus pais. Como assim? Ué, não tô liberada, mais? Não tá mais liberada. Ordem do Leozinho. Ordem do Léo? O Léo que falou isso? O Léo que falou isso. Você me desculpa, mas eu tô aqui pra cumprir ordens. Não, sim, com certeza. Não, com certeza. Se ele te passou esse serviço, tranquilo. Ah, vamos ligar pra ele, então. Nossa, mas tranquilo, então. Obrigada, viu? Viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Mano, como assim, véi? Tipo, eu só posso entrar com a minha família agora? O que a gente vai fazer? Vamos entrar no carro primeiro, a gente estiver no carro. Mano, agora ferrou. Eu tentei devolver a placa a todo mundo aqui. Não, sim. Mano, cara, o que o Leonardo está fazendo? Caraca, velho. Por essa eu não esperava. O cara com uma arma na cintura ali. Apesar que a segurança é tudo normal. Mas, tipo, assim, nossa, eu não imaginava que ele ia fazer isso, não. Comigo ainda, que eu sou irmã dele, né? É, pelo visto era. Era ou não? Eu sou o negra ao todo. Mas, calma, vou ligar pra ele aqui agora, literalmente agora. Se ele atender, já é louco. Não, ele vai ter que entender. Deixa eu ver. Deixa eu ligar. É, eu liguei pra ele. Mano, mas, tipo, não caiu ficha que eu não estou liberada na casa do meu irmão, véi. Tipo, muito nada a ver. Será que eu falo? O quê? O N? Você fala. É, eu vou sair. Fala você daí. É, alô, Léo? Oi, Mini. É, eu, nego. Você vai com a minha irmã, seu vagabundo? Não, ô, nego, hoje a gente veio na paz, sabe? É, a gente veio conversar com o Moffi, assim. Eu vim devolver sua placa, porque... Eu não quero mais treta com você, nego. Eu quero ser seu amigo, tá ligado? Só que aí, a gente veio aqui na sua casa e... Vim trazer a placa e o segurança barrou a gente. Falou que está proibido de entrar. O segurança barrou os três? Por que você está rindo? Mano, ele está rindo. Então, por que entraram da Letícia aqui em casa? Por quê? Por quê? Ah, deve ser pelo dia que a gente entrou, né? É, claro que é. Sim. Letícia, eu deixei a resposta com você. Você podia entrar quando você quiser. Mas eu trouxe um monte de moleque aqui no meu... Não, mas tipo... Eu não liberei mais. É só eu, assim. Eu ia conversar com você na boa. Eu ia, tipo, devolver a placa com você, tá? Eu e o Vinícius, e isso ia falar com você. Eu ia pedir desculpa pra você. E eu ia pedir desculpa pelas coisas que eu fiz. Não, 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 não. Agora já foi. Agora... Mas será que a gente pode conversar outro dia, Léo? É, pessoalmente? Não, o dia que eu pegar o C. Prevenido. Mas... Você podia... Você não precisava vingar mais de mim, né? Claro que vou. Você tá vendo? O Vinícius tá vendo? Por favor, mano. Eu limpo tudo do seu quarto hoje. Hoje? Não, já tá arrumadico. Eu limpo a casa. Lava os carros pra você. Lava os carros. Lava os carros. Você vai ver. Mano... Tá demorando, mas eu não esqueci, não, tá? É... A vingança é um prato que se come frio. Uma hora, essa hora vai chegar. Você ferrou, Vinícius. Que a minha já foi. Mas agora é sério. O Tito, você só vai conseguir entrar agora quando você vier com a mãe ou com o pai. Tá, o porteiro falou aqui. Nossa... Ih, viu? Você veio aqui? É, tô literalmente na frente da sua casa, dentro do carro, assim. É, eu acho que ele deve ter mandado aqui pra mim. Falta avisar, mas eu tava a deitar. Hum, entendi. Eu não tô em casa. Entendi. Ah, então... Deve estar na Nath. Tá vendo? A casa não tem ninguém no meu quarto. Então, por exemplo, ele viu que você deve estar com outra pessoa, sem ser a mãe, e ele não deixou você entrar. Ah, deve ter... Deve ter sido isso mesmo. Ah, tá bom, Léo. Então... Só que assim, eu acho meio nada a ver você me barrar, assim. Porque, tipo... Porra... Não tem nada a ver. É eu. Mas, tipo, é eu, sabe? Ah, mas então... Essa plaquinha vai passar mais um tempinho lá na parede do meu quarto. É mó linda isso aqui, olha. Vinícius, não zaralha. Não, não é zaralhando. Tipo assim, eu vou continuar guardando, porque meu sonho é ter uma placa. Então, enquanto eu não tenho a minha, eu uso a dele. Isso. Vai se inspirando nela. Isso. Vai se inspirar que o dia que eu fizer a minha maldade com você, eu vou pegar ela de volta. Vai. Então quer dizer que você não tá na maldade comigo, né? Não, claro que não. Mas tá bom, Léo. Aí a gente... Um dia você vai em casa e a gente conversa, então. Tá bom. Juro. Fala sério mesmo. Não, tá bom. Eu vencei o... o cabelo de bombril lá, eu já peguei. Só põe o Zanella e o... e o Vinícius. E vai vingar o Zanella também? Você vai vingar o Zanella também, coitado? O Zanella não tava aqui? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu tava no bombeio. Eu tava sozinho. Eu persegui esse Zanella, juro. Ó. O que eu mais gosto é aquele cabelo, velho, dele. Cabelo meio, hein? Eu já tô preparando a trollagem. Eu já tirei quatro ovos fora da geladeira pra deixar ele ficar podre. Então, você vai declarar a guerra com os cria? Ah, que cria, moleque? Vai crescer. Não, Zanella, ele tá ponto comigo. Vira homem de verdade? É. Então tá. Se liga, se liga. Para que a gente se juntar também, você sabe que não vai ficar bom pro seu lado, né? Se liga, Vinícius. Deixa eu falar com a minha irmã. Se liga, velho. Tá bom, cunhado. Oi. Cala a boca, mano. Oi, Léo. Pronto, Tito. É isso? É isso, porque... Viu como você já ia entrar em casa sem pedir minha projeção de novo? Mas eu ia... Não é desse... Mano. Pensa que eu sou bista. Tá bom. Tá bom de estar certo. Então tá. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Falou. Mas enfim, galera. Bora ir pra casa agora. Tchau. Será. Tchau. Tchau.